Olá sejam todos muito bem-vindos começando a nossa colagem de quinta hoje um passo a passo do desenho de dobras de tecido né a ideia do planejamento já vou falar mais sobre o pessoal entrando quero pedir para quem for chegando vai deixando seu like e que ainda não inscrito inscreva se inscreva no canal e não esqueça de acionar o Sininho que assim você vai receber as notificações quando sempre que eu postar algum conteúdo novo chover aqui quem tá chegando sejam todos muito bem-vindos Ítalo Gabriel salve Maristela tudo bem Dorothy Silvana Geina Silvana tá que doida para começar que bom Cleonice Lúcia Lúcia Maria Alves dele Silvana Silvia Olá Silvinha Ana Beatriz a Ana Beatriz tá ansiosa obrigado obrigado por essa pergunta que bom fico feliz é um prazer e a 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 Raquel Gonçalves Claire tudo bem Tânia Olá Tânia Isabel Bebel a Lilian Lilian Renha Vânia tudo bem Vânia tudo bem Vânia Vânia Vaninha Vaninha Manhães Eriuza tudo bom Eriuza Gilson Silva Olá Grande Gilson Rodrigo José Carlos Macedo Rodrigo Belmonte Grayson Cremonesa Maria Luíza tudo bom Maria Luíza Desenhos Ednalva Vanessa Clélia Bom Olá Clélia Matheus Sejam todos muito bem-vindos começando a nossa live toda toda quinta um encontro aqui para a ideia de descomplicar o desenho sempre um passo a passo simples hoje vou mostrar um passo a passo do desenho de dobras de tecido panejamento panejamento é aquilo que na arte a gente chama na verdade é a representação né que o que o artista faz das dobras caimentos de tecido né principalmente nas roupas dos personagens das figuras então é muito importante né como representar a luz de sombra os volumes textura enfim as dobras o caimento do tecido não adianta você estudar anatomia por exemplo da figura humana saber desenhar super bem a figura humana mas na hora que você vai vesti-la fica falso ou não você não consegue representar né a o tecido então hoje um passo a passo o dia deixa eu ver aqui é é Weston Brasil Anderson Silva Olá Silvana Zeni e sejam todos muito bem-vindos hoje eu vou sempre falo alguma coisa vou pedir de novo aqui quem for chegando já vai deixando seu like quem ainda não é inscrito no canal inscreva-se e não esqueça de acionar o sininho que assim você vai ser você vai receber as notificações avisos sempre que eu postar algum conteúdo novo é um vídeo novo as próprias lives tá bom as lives acontecem aqui todas as quintas-feiras tá já é sagrado nesse horário as 20 horas toda quinta-feira uma live ok semana passada eu fiz um desenho um pouco mais solto né um pouquinho da técnica do rabisco hoje um desenho um pouco mais vamos dizer mais certinho né no final a gente vai a gente vai trabalhar hoje nós vamos trabalhar com o esfumado né a gente vai esfumar um pouco a figura e sombras mas depois a gente vai trabalhar um pouquinho também com a chura então a gente vai misturar essas duas técnicas dá um resultado muito bacana tá o importante hoje é o volume né das dobras né do planejamento é Maria Silva Marta Silva tudo bem então é isso eu sempre falo aqui num artista na toda aula eu cito algum artista hoje eu vou falar de Botticelli Botticelli é um grande artista italiano do renascimento da alta renascença a gente sempre eu acho até é a gente sempre cita sempre lembra né de Leonardo da Vinci Michelangelo Rafael esse grande é o tripé do renascimento a gente sempre lembra deles mas eu incluiria com certeza um dos artistas que eu mais gosto que eu mais admiro Botticelli Sandro Botticelli talvez esteja o maior artista da composição linear do renascimento e talvez toda a história da arte da composição linear por isso que ele tem muito a ver com o desenho mesmo né ele é conhecido pelas suas pinturas mas um grande um exímio desenhista e o desenho é muito claro em sua pintura né é é as suas figuras são muito recortadas uma composição realmente linear então é um artista que vale a pena deixa eu ver pessoal chegando é João Leitão tudo bem de Floripa maravilha Marta Silva enfim Helena tudo bem pessoal chegando é então Botticelli esse grande artista do renascimento um dos artistas que eu mais admiro ele ele é o grande pintor da representação da beleza né da beleza e da da do mistério embora sua pintura seja extremamente linear mas a simbologia os símbolos que ele usava né dá um ar uma aura de mistério tanto as suas obras quanto a a a ao criador ao artista ao Botticelli é um artista que nasceu na primeira metade do século 15 1445 se não me engano 44 45 e faleceu aos 66 anos de idade então portanto contemporâneo de Leonardo da Vinci de Michelangelo de Rafael grande artista do renascimento um artista que usou ele não quis se aprofundar na técnica da tinta a óleo né da pintura a óleo ele ele pintava em tempera a ovo e quis permanecer com essa técnica antiga do quatrocento né ele foi estudar os grandes mestres e continuou com essa técnica não quis é inovar como os artistas estão fazendo na época então nesse ponto é um artista conservador da técnica antiga e aí me faz pensar uma 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 questão que todo artista deveria se fazer se questionar né é o que é mais importante criar uma nova um novo meio né uma nova técnica um novo material né criar um novo meio ou criar um novo uso para um velho meio entende um novo uso para uma velho técnica ou criar uma nova técnica isso é para a gente pensar né não estou dizendo que existe uma todo artista tem que pensar da mesma forma ou tem que escolher uma seja melhor que a outra mas é uma questão é uma questão a ser colocada né criar uma nova técnica novo meio ou criar um novo uso para um velho meio isso é importante a gente pensar sobre isso um pouco então por que que eu toco no boticelli hoje porque que eu estou citando esse grande artista italiano do renascimento é pela forma pela razão como ele ele fazia deu uma deu uma paradinha voltou né deu uma travadinha tá tudo bem então é eu cito boticelli pela forma que ele como ele ele fazia né ele resolvia o tecido né ele usava é tanto a a sua a sua capacidade de observação realmente do real né é a realidade com a idealização ele é uma ótima forma de se trabalhar tecido né ele é uma ótima forma de se trabalhar tecido né o planejamento é misturando essas duas coisas a idealização com a realidade eu quero mostrar que duas grandes pinturas é essas duas grandes pinturas estão entre as maiores obras primas de toda a história da arte não só do renascimento de toda a história da arte trabalho conhecidíssimo dele é esse aqui nascimento de vemos o trabalho é conhecidíssimo né muitos de vocês podem não saber não 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 conheceu o artista o autor mas com certeza já viram essa imagem 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 famosíssima a busca pela beleza não é é é é é muito clara que é muito evidente meu suporte já colocou o nome dele aqui boticelli quem quiser depois eu acho importante pesquisar depois se aprofundar um pouquinho na no trabalho dele procura no google tá vale a pena um artista é um artista importantíssimo então é nascimento de venus e a primavera também um outro trabalho belíssimo e muito conhecido de boticelli é um brilho né reprodução muito tem muito brilho atrapalha um pouco mas o planejamento a forma como ele trabalhava a a a o tecido né o caimento dos tecidos como ele fazia é uma mistura de observação da realidade com a idealização né ele não se prendia ele observava muito a realidade para fazer mas não se prendia totalmente a ela ele idealizava conforme né o seu gosto é muito bacana boticelli realmente um grande artista a história do renascimento renascimento italiano mostrar também aqui um pouquinho quer dizer da realidade realidade enfim é isso aqui é uma escultura né uma escultura é uma imagem barroca barroca em estilo barroco né é uma escultura que eu fiz há pouco tempo é uma escultura toda em papel então o planejamento que é esse caimento as dobras né o tecido no corpo né na figura humana o caimento do tecido na figura humana que é o chamado panejamento na arte essas dobras essa luz de sombra como criar por exemplo esse tipo de situação aqui ó pra dar esse esse volume né essa coisa arredondada isso é o que a gente vai ver hoje né vai ver não em três dimensões mas bidimensional né então esse tipo de efeito né por exemplo aqui é azul mas você tem as áreas de brilho as áreas de luz as áreas de sombra como dá esses volumes né as as partes mais profundas né mais escuras então é isso que a gente vai ver hoje já vou passar aqui pra quem for entrando pedir de novo já vai deixando seu like e quem ainda não é inscrito inscreva-se no canal aciona o sininho que assim você vai receber as notificações de novos vídeos de todo vídeo que eu postar ou das lives enfim ok deixa eu já direcionar pra pra prancheta semana passada eu trabalhei com carvão né e pastel seco fiz uns desenhos um desenho né com pastel seco branco giz pastel seco também as áreas de luz mas hoje nós vamos trabalhar com lápis lápis comum tá então eu separei aqui aqui um papel papel canson tá vocês podem usar o papel que vocês quiserem o importante é conhecer aqui a forma de fazer o volume no tecido enfim papel branco lápis hb lápis 6b cotonete que a gente vai fazer vai esfumar é sempre importante ter um pincel eu uso pincel leque mas pode ser pincel por exemplo de maquiagem sempre pra tirar alguma rebarba da borracha algum sujinho que cair nunca soprar o desenho ou esfregar a mão isso tá lá no meu ebook os 14 passos pra aprender a desenhar ebook gratuito quem ainda não tem é só depois solicitar lá na minha página do facebook entra lá deixa uma solicitação inbox tá que o meu suporte envia pra você o ebook eu falo todos esses detalhes em relação a graduação dos lápis aqui na verdade eu peço aqui um hb que é um lápis mais duro mas na verdade eu vou começar com 2b e não hb porque o 2b não vai ficar tão clarinho e fica melhor na filmagem fica melhor pra vocês verem em casa então eu vou começar com 2b mas vocês podem fazer com hb hb é o lápis comum escolar o lápis mais comum de achar mais fácil de achar é um lápis mais duro e o lápis é o seguinte quanto mais duro mais claro o resultado a gente sempre começa com o lápis mais duro as linhas a marcação das linhas principais com o lápis mais duro que é mais claro e depois a gente vai escurecendo no caso eu vou trabalhar com o 6b depois mas a gente poderia ir até o 8b nas áreas mais profundos do tecido mas basicamente hb 6b cotonete pra esfumar uma borracha comum esse é o material que nós vamos usar tá bom eu vou pegar uma folha aqui primeiro uma folha antes de começar com o canson eu vou usar uma folha comum aqui de papel sulfite aqui formato A4 vamos lá primeiro eu vou mostrar aqui porque vamos fazer estruturar o desenho vocês não precisam fazer agora eu vou só mostrar pra vocês o que nós vamos traçar depois já no passo a passo mas aqui rapidamente com o lápis 2b mas no caso poderia ser um hb tá eu vou fazer o seguinte eu vou fazer um pano eu não vou vestir uma figura porque senão a gente teria que trabalhar aqui com anatomia e não é o objetivo da live de hoje a aula de hoje é mostrar o caimento do tecido suas dobras enfim luz e sombra claro e escuro os volumes então eu vou fazer o seguinte vamos fazer um tecido caindo apoiado numa mesinha alguma coisa assim então eu vou colocar aqui só pra vocês entenderem vocês não precisam fazer agora isso aqui é só pra mostrar o que que eu vou fazer tá o que que eu vou mostrar no passo a passo só um entendimento é a criação na verdade da estrutura do tecido o tecido vai estar apoiado em cima dessa dessa base eu botei uma certa perspectiva aí aqui eu faço uma estrutura básica isso é importante a gente estruturar aqui eu vou fazer ela quebrada que é como se estivesse esbarrando no chão então eu vou fazer isso como criar aquelas dobras né olha só que maneira simples não precisa acompanhar agora só observar por enquanto ó vamos criando aqui uma uma um volume rapidamente aqui só pra vocês entenderem mais ou menos o que que vai ser feito tá vamos ligar aqui aqui uma outra dobra já já vou mostrar o passo a passo que é só pra entender as linhas principais e depois como que a gente vai dar volume a isso olha como a gente faz as dobras ó aí se eu faço a sombra aqui já começa a dar o volume olha como que dobrou mas primeiro eu tinha uma linha oval uma meia oval aqui ó pra gente estruturar é a composição primeiro a composição e depois a gente começa o detalhamento e aí umas dobras mais suaves enfim as dobras mais fortes vão ser essas aqui e aqui e aqui depois como a gente fazer isso aqui parecendo que tá apoiado no chão isso aqui tá caindo e aqui apoiado então a gente vai jogar uma sombra por aqui aqui mais luz deixa eu escurecer mais só pra vocês terem ideia aí em casa já vou mostrar o passo a passo aqui só pro entendimento mesmo eu tô criando aqui mostrando o que como vai ser essa estrutura tá isso que a gente vai fazer e agora vou mostrar como tornar isso real né bem uma forma bem realista sem cair no hiperrealismo tá porque aí o hiperrealismo tira te poda não deixa você se expressar enfim não gosto não recomendo o hiperrealismo já existe a fotografia então vou deixar do lado e agora sim a gente vai trabalhar de novo um passo a passo daquilo que eu fiz ali daquela estrutura inicial ok vamos lá então a primeira coisa é criar essa linha aqui aqui em cima né bem próximo deixa eu ver sem encostar lá no limite do papel né aqui assim vamos criar uma horizontal trocar o lápis usar o lápis mais duro não fica tão escuro então essa linha horizontal só uma linha inicial depois a gente vai fazendo os ajustes agora uma diagonal aqui criar uma certa perspectiva aqui bem levinho porque as dobras do tecido vão cobrir essa linha é como se tivesse apoiada em alguma coisa aqui numa mesinha ou alguma coisa assim aqui olha só a gente tem que levar em conta que existe uma perspectiva e a perspectiva linear já falei isso em outras lives né perspectiva linear a gente tem um ponto de fuga então essas duas linhas em diagonal essa aqui mais aguda essa aqui um pouco mais quase na vertical já elas vão apontar para um único ponto né que é o ponto de fuga olha como se fosse isso aqui essa aqui apontando aqui e essa aqui apontando olha dessa forma e que em algum momento elas vão se unir né elas vão se cruzar esse é o chamado ponto de fuga tá é a perspectiva então nunca fazer na mesa paralela totalmente paralela essas duas essas duas linhas elas tem que ir fechando porque tudo que está atrás diminui tudo que está na frente aumenta então se esse lado está na frente esse lado né essa parte que tem que ser maior do que essa essa parte tem que fechar então se vai fechando em algum momento elas vão se unir nesse ponto chamado ponto de fuga ok então é isso esse aí é o conceito básico da perspectiva linear então vamos lá vamos fazer aquela oval aqui ó sem risca forte isso aqui é só uma linha guia isso vai nos guiar né a composição a gente está compondo um pouquinho fora do centro mesmo que depois eu vou jogar uma sombra aqui no fundo mais forte aqui vai puxar o nosso olhar para cá então por isso que eu tirei um pouquinho do centro deixa eu ver aqui o pessoal está falando alguma coisa peraí pessoal chegando quem for chegando vai deixando seu like quem ainda não é inscrito inscreva-se e não esqueça de acionar o sininho que assim vocês vão receber notificação dos dos novos conteúdos ok está aqui o meu suporte colocou o nome do Botticelli aí Fátima Fialho olá Fátima Fátima chegou deixa eu ver Rosana Ribeiro tudo bem a de Mariana Minas Gerais adoro Mariana Mariana uma cidade fantástica falei aqui mostrei um pouquinho da minha escultura né essa aqui mostrei no início essa Nossa Senhora em estilo barroco né eu me inspiro muito naqueles trabalhos de Mariana e Ouro Preto cidades incríveis 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 cidade mestre mestre Ataíde né mestre Ataíde o grande pintor um grande pintor brasileiro está enterrado numa igreja de Mariana cidade incrível deixa eu ver peraí peraí deixa eu dar uma olhada Rosana de Mariana Miguel Sérgio tudo bem Edivânia Silvana Ione Balbino Silvana Soares Renan Davi boa noite mestre gosto muito das pinturas dele discípulo de grande Filipe exatamente grande mestre Filipe muito inspirado se a gente comparar as pinturas é as primeiras pinturas do Botticelli tem tudo a ver com Filipe muito influenciado por ele Mônica Zanotti que bom feliz de vocês estarem aqui Sônia Santos Anjo Pintor obrigado Sônia Maria das Graças Olá Graça Lima Sérgio Gomes Cristiane Nishiana Nishiyama boa noite Maria das Graças Graça Lima esse tecido deve estar perfumado Cris Cozendei Olá Cris Conterrânea Olá boa noite sempre muito bom assistir suas aulas acredito que a arte melhora a qualidade de vida das pessoas quando consegue sumiu peraí quando consegue com sua força e sua verdade modificar o mundo em que vivemos exatamente Cris melhorando nossos caminhos para que os nossos desacertos diminuem nossos acertos se multipliquem tenho buscado melhorar minhas linhas que bom Cris é psicóloga é isso Cris eu acho que é um mergulho em nós mesmos a arte realmente tem ela funciona de várias maneiras e ela eu costumo dizer que ela não costuma trazer respostas para o mundo mas ela dá sentido ao mundo a arte dá sentido ao mundo ela não traz respostas mas ela traz sentido é uma maneira incrível de mergulho interno não é isso Cris peraí solsames olá agnaldo moreira solsames patagônia olha só da patagônia que bacana bom se aqui está frio aí aí é gelo mesmo bacana Cristiane Nishiyama tomei vergonha na cara e vou acompanhar a live tentando fazer junto isso Rosana Ribeiro verdade temos muitas escrituras lindas aqui esculturas ah sim Rosana de Mariana exatamente esculturas maravilhosas né e eu me inspirei muito para criar essas esculturas em papel eu me inspirei muito nos santos de roca escaleta simples olá bom vamos lá vamos continuar passo a passo já deu tempo de todo mundo pegar o material de fazer essas linhas básicas agora vamos lá vamos criar agora olha só já vamos começar a criar as dobras dessa linha aqui ó daqui nós vamos fazer isso não se preocupe com essa linha aqui essa linha é só uma linha é guia depois ela vai ser apagada por isso que a gente começa sempre com o lápis mais claro vamos lá vamos fazer isso agora isso isso por enquanto é isso aqui ao invés de criar essa ponta vamos dar uma arredondada borrachinha não esfregar os dedos nós temos uma gordura natural na mão com o tempo essa gordura que ficar depositada aqui que a gente esfregar ela vai ficar amarelada então evita sempre com um pincelzinho olha só vamos fazer isso primeiro tá dando pra aparecer bem aí tá né forçar um pouquinho mais aqui pra aparecer melhor agora agora desse ponto aqui né dessa curvinha que a gente faz aqui vamos ligar até esse ponto aqui ó quase encostando quase que nem um pontinho ali ligar aqui agora desse ponto aqui né dessa curvinha aqui dessa quina nós vamos fazer isso veja que tá por dentro aqui ó quase que dividindo essa forma aqui ao meio já podemos pra não confundir já podemos apagar essa linhazinha daqui pincel leque ou um pincel de maquiagem enfim uma escovinha limpa agora vamos partir pro outro lado aqui né vamos contornar primeiro pra depois vir separando as dobras do centro do tecido dessa quina aqui um pouquinho mais pra cá nós vamos cair ó a gente faz isso saindo um pouquinho aqui ó em diagonal a gente faz isso ó agora vamos fazer isso de forma que fique mais ou menos alinhado aqui ó ó claro que o tecido né ele é uma coisa que perde a forma meio amorfa então não tem muito que se preocupar exatamente com com as larguras enfim são dobras que podem se modificar com o movimento agora a gente faz isso ó e agora desse ponto aqui a gente sobe fechando sem encostar aqui depois quando a gente começar a botar luz e sombra botar as sombras né os volumes é que o trabalho vai ganhar realismo agora vamos continuar aqui ó faz isso volta aqui faz isso isso esperar um tempinho pra vocês acompanharem voltando a dizer que eu tirei um pouco do centro quebrei um pouquinho a simetria mas depois eu vou compensar isso com uma sombra aqui no fundo pro tecido realmente valorizar o sentido do volume vamos lá agora aqui a gente fecha aqui também ó e aqui também ó virou aqui fecha aqui passando por baixo agora aqui tá por cima vem ó gente sempre segurar também o lápis mais atrás nunca segurar aqui muito na frente tá isso trava o nosso desenho trava o traço então sempre dá pra ter mais espontaneidade segura mais atrás isso também eu falo lá no ebook tá ebook pra quem não sabe é os 14 passos pra aprender a desenhar quem ainda não tem um ebook gratuito só deixar um comentário inbox lá na minha página solicitando página do facebook solicitando o ebook que meu suporte envia pra você vamos lá é vamos continuar aqui ó trazer essa linha mais pra cima vamos encostar aqui essa linha aqui nós vamos encostá-la aqui agora aqui que a gente vai dar uma outra fazer uma outra dobra encosta aqui nessa de fora e agora faz isso agora a gente faz isso bom vamos continuar aqui aqui nós vamos fazer isso vamos fazer vamos imaginar que aqui é o chão já tá ó nesse limite aqui é o piso então a gente vai dar uma trabalhar de forma como se isso aqui tivesse apoiado tivesse virado né tá caindo assim e aqui tá fazendo isso então vamos fazer assim ó uma dobra aqui uma outra aqui depois quando colocar luz e sombra isso vai dar esse volume essa sensação de que realmente tá fazendo isso tá virado aqui agora aqui a gente faz isso vamos fazer isso são as linhas principais aqui aqui a gente faz isso pegando por baixo disso daqui vamos fazer isso um tempinho que vocês possam seguir passo a passo agora aqui também abrindo um pouco ó pra baixo começa aqui mais próximo e aqui abre um pouco notem que a gente não tá medindo nada né tudo no olhômetro é pra desenvolver realmente essa percepção do olhar e a arte ela tem que ser prazerosa né eu acho que pra aprender a desenhar né é não só desenvolver a visão dos olhos né a gente tem que também desenvolver uma certa visão do espírito né isso é o prazer que leva a isso a prática a motivação então são precisos três coisas para o desenvolvimento do desenho motivação prática e prazer são fundamentais vamos lá agora aqui daqui a gente pega ó faz isso volta aqui dá uma viradinha agora aqui a mágica vai acontecer já já quando começarmos a fazer as sombras e esfumar aí sim agora aqui também uma virada aqui 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 treinar isso praticar um pouco esses tecidos esses caimentos meio aleatórios praticar isso é fundamental pra depois fazer o planejamento bacana nas figuras fazer o caimento as dobras do tecido das roupas das figuras é fundamental treinar isso até pra entender né como é que funcionam essas dobras né a representação dessas dobras agora aqui olha só mais ou menos no centro daqui aqui no centro né dividindo daqui aqui dividindo no centro ó no meio aqui faz isso e aí vem até essa quina aqui ó daqui faz isso agora vamos começar a jogar dobrar isso aqui como se tivesse apoiado né nesse nessa superfície de cima aqui daqui nós vamos fazer isso ó dobra um pouco pra cá tá vendo ao invés de seguir reto ela vai virar um pouco e aqui ela divide em duas a gente faz isso ó uma outra linha aqui uma outra aqui já enfatizando essa entrada né essa perspectiva ó daqui vai dar o sentido do caimento agora aqui ao invés de a gente continuar essa linha pra cá nós vamos fazer isso vamos voltar aqui ó isso aqui vai ser preenchido depois com sombra agora sim eu acho que a gente já pode começar a marcar as sombras tá e as dobras secundárias vamos dizer assim que não são tão importantes dobras mais suaves a gente vai fazendo com as próprias sombras tá então vamos apagar essa curva inicial que a gente fez aqui essa linha essa linha base aqui nossa linha estrutural agora são os ajustes e luz e sombra vamos lá vou começar daqui nessas sombras mais profundas aqui ó daqui pra cá é o que a gente vai escurecer um pouco ainda ainda com HB tá eu na verdade tô usando o 2B mas vocês podem usar o HB eu tô usando o 2B pra ficar um pouco mais visível pra você não ficar tão clarinho são umas umas sombras de primeiro uma marcação das sombras como se fosse um mapeamento ou blocagem chamado blocagem tanto no desenho na pintura na escultura a gente pode chamar essa etapa de blocagem aqui também eu sempre por baixo depois nós vamos suavizar essas sombras suavizar as marcas a marca do lápis suavizar com cotonete não vamos usar esfuminho hoje nem papel higiênico e nem pincel nós vamos usar cotonete são as 4 formas básicas de esfumar um desenho papel higiênico cotonete esfuminho e pincel no caso hoje aqui esse tipo de desenho funciona bem com cotonete uma sombra aqui por baixo isso aqui como que isso vai ganhando volume agora né a gente vai começar a entender o que que tá por baixo e o que que tá por cima apagar um pouquinho aqui esse biquinho aqui deixar com mais luz vamos criar agora uma sombra aqui também não tão forte quanto essa eu vou mapear esse pedaço e já vou pegar o 6b pra vocês verem o resultado o resultado de uma área pequena aqui então vamos fazer aqui também um pouco mais forte aqui não tão forte quanto essa ó aqui até chegar nesse nessa curvinha aqui e aí a gente começa já ter a sensação de que isso aqui tá tá pegando mais luz né tem um volume aqui ó geralmente tudo que tá mais na sombra mais escuro é que tá mais profundo o que tá mais claro é o que tá mais proeminente vamos dizer assim tá mais solto mais próximo é o que pega luz isso é o que vai dando o volume aqui a gente escurece também um pouquinho já já nós vamos suavizar um pouco com o esfumado nós vamos dar uma esfumada o que a gente tá fazendo aqui é um sombreamento né um mapeamento né a blocagem com sombreamento que é diferente do do esfumado sombrear é uma coisa esfumar é outra aqui vamos criar agora uma separaçãozinha aqui deixa eu ver o comentário alguém escreveu alguma coisa deixa eu ver quem tiver dúvidas só deixar o comentário aqui que já já eu vou ler tudo e vou tirar as dúvidas tá sim a Cris Cris Conzende tá dizendo sim Henrique um incrível mergulho interno exatamente Silvana deixa eu ver que tecido lindo que escultura Valmi Lobo boa noite Henrique que prancheta você usa ou recomenda pois a minha postura às vezes atrapalha um pouco no rendimento dos meus desenhos dona nas costas bom a prancheta tem que ter uma angulação ela não pode ser eu não uso mesa né ela tem uma angulação aqui ela tá jogada pra frente tá a minha a minha prancheta tem uma regulagem embaixo e eu posso regular essa né esse ângulo aqui regular esse ângulo isso é importante é é fundamental até porque quanto maior o desenho tá mais ângulo você vai ter que dar né mais inclinação você vai ter que dar ao tampão da prancheta né quanto maior o desenho desenhos menores você pode aproximar mais né agora quando o desenho é maior se não até deforma também a visão a perspectiva deforma a imagem na nossa percepção né então por isso essa angulação eu uso aqui um banco um banquinho eu não tô usando é é uma cadeira de encosto mas eu fico com a coluna bem reta nesse banco tá na minha prancheta aqui tem um apoiador pra perna que ela é uma prancheta alto o banco também é bem alto e eu apoio os pés né numa estrutura que tem embaixo aqui da prancheta é importante realmente pra coluna né pra não afetar a coluna a gente passa muito tempo desenhando bom vamos lá aqui também escurecer Valmir Lobo é de Florianópolis não é isso Valmir Florianópolis a terra em que o grande flautista conterrâneo meu maior flautista do século XIX talvez os maiores flautistas da história do Brasil ele e Altamiro Carrilho foram os dois grandes flautistas brasileiros o Patapso morreu em Florianópolis em 1906 durante uma turnê ele faleceu em Florianópolis um grande flautista uma das músicas mais conhecidas é Primeiro Amor Primeiro Amor de Patapio Silva música belíssima foi o primeiro instrumentista solo a gravar disco no Brasil vocês verem a importância desse cara na época um instrumentista gravar sozinho ele não estava acompanhando um cantor entendeu ele é solo flautista solo gravou disco a importância desse artista morreu antes de completar 27 anos um verdadeiro gênio onde ele teria chegado se ele não tivesse morrido tão cedo ele adoeceu aí e morreu bom vamos lá eu tive o prazer e a honra de fazer a escultura que eu homenagei em praça pública uma escultura em bronze um busto Patapio Silva e embaixo da escultura na base existe uma placa em bronze também uma frase de Érico Veríssimo falando sobre o Patapio Silva bom vamos continuar aqui por baixo deixando essa luzinha aqui vou deixar um pouco o lápis 2B e vou usar passar para o 6B vou dar uma escurecida e depois vou dar uma esfumada numa parte aqui para vocês verem já como o desenho ganha como vai se transformando são etapas né é uma construção por etapas agora tem que ter cuidado para não escurecer muito em lugares que não são para escurecer aqui são lugares mais profundos para dar um contraste maior uma profundidade maior mas a gente tem que estar atento para áreas intermediárias de cinzas intermediárias as sombras não são todas com a mesma intensidade adversdem capitais 2C 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 3C 1C 2C 3C 3C 1C 2C 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 3C 3C 2C 1C 2C 2C eu estava falando do Botticelli no início, esse grande pintor do renascimento italiano um dos maiores artistas da história da arte ele nasceu em Florença e morreu em Florença, um artista florentino Florença uma das cidades mais lindas do mundo e lá estão os trabalhos mais importantes dele tanto a nascimento de Vênus quanto a primavera estão lá em Florença Florença conserva arquitetura basicamente a cidade é de arquitetura renascentista conserva a arquitetura daquela época e claro coisas anteriores também a ponte Vecchio que é incrível casas em cima da ponte a ponte mais antiga do mundo está lá em Florença e grandes pintores viveram lá Rafael durante o Leonardo da Vinci durante uma boa parte da vida dele Florença próprio Michelangelo então teve uma época o próprio Botticelli 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 foi amigo de Leonardo da Vinci e foi sócio de Leonardo da Vinci num restaurante vejam só eles abriram um restaurante esse Botticelli que eu falei aqui ele foi sócio de Leonardo da Vinci num restaurante eles gostavam muito de gastronomia os dois e aí abriu no restaurante mas eles quebraram nesse restaurante o o negócio não vingou não eles eram muito pra frente demais assim Leonardo da Vinci com escrevia segundo segundo relatos assim documentos que Leonardo da Vinci o o cardápio era escrito de trás pra frente então você tinha que ter um espelho pra você conseguir ler e aí mas o problema maior foi o Leonardo da Vinci gostava de enfeitar muito a pintura a a os pratos né e aí ele 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 colocava umas ervas né umas plantinhas umas coisas enfeitava o prato né a comida e descobriram que ele usava pra colar né pra pra colar esses detalhes no prato ele usava saliva de boi então ele ia lá colhia a saliva do boi guardava em potinhos deixava na cozinha e ele ia usando a saliva do boi pra colar pra fazer detalhes no prato vejam só aí pronto os clientes sumiram né e eles quebraram Leonardo da Vinci é o inventor por exemplo do guardanapo também né não existia guardanapo Leonardo da Vinci foi quem quem inventou então muitas coisas bacanas dessa época né que eu falei do Botticelli o renascimento realmente uma era uma época incrível de pessoas incríveis de invenções fantásticas bom antes de fazer aqui eu vou já dar uma esfumada pra gente ver o que acontece aqui agora não pra esfumar não adianta pegar e ir esfregando em tudo aleatoriamente tá tem que ter cuidado começa né seguindo o desenho realmente devagarinho não esfrega muito principalmente nessas áreas mais escuras é um pouquinho aí você vem suavizando bem de levinho virando se tiver muito sujo o cotonete você vira ó e aí quando chegar na parte branca praticamente você não aperta você deixa bem fraquinho e morrendo parando começa pelas áreas escuras toma bem suave vai dando uma esfumada quando você esfuma ele escurece um pouco com o esfuminho então escurece mais ainda ele faz com que o grafite penetre na textura do papel e fique mais escuro o resultado é mais escuro com o esfuminho com o pincel também faz com que o grafite penetre bem agora com o cotonete e com o papel higiênico não escurece tanto agora o papel higiênico é para áreas maiores não esfumados esfumados em áreas maiores já o cotonete é mais preciso para áreas pequenas como a gente está fazendo aqui outra coisa muito cuidado para não ficar esfregando a mão aqui e borrando o desenho eu não vou usar aqui mas poderia usar um eu não vou colocar porque senão vai acabar tapando o desenho atrapalha vocês mas podem fazer isso bota um papel e vai trabalhando aqui puxando papel tá gente quero pedir vocês quem ainda não me não me segue no instagram vou mostrar para vocês aqui o meu instagram é o art art o t é mudo art underline henrique underline resende lá vocês podem conhecer mais os trabalhos tem sempre dicas rápidas de desenho também fotos de trabalhos enfim outros tipos de conteúdo que não esses aqui do do youtube minha página também no facebook henrique resende resende com s e é um prazer quem quiser o meu ebook os 14 passos para poder desenhar é só ir lá na minha página no facebook deixar um comentário inbox não solicita por aqui não que aqui é mais complicado de enviar então deixa por lá tá no facebook e aí a gente envia e quem estiver fazendo esse desenho que estiver acompanhando e quiser que eu dê uma olhada depois no desenho é só postar postar no instagram e me marcar tá me marca arte underline henrique underline resende que eu vou lá interajo tá bom semana passada tiveram várias pessoas que fizeram isso acompanharam a live aqui e depois postaram no instagram ou quem estiver dizendo mas eu preferi é colocar algum alguma frase que eu falei aqui que vocês acharam interessante ou um insight que vocês tiveram durante a durante a live coloca a frase printa em algum momento aqui a live printa a imagem aqui e posta no story lá no instagram ou enfim posta e me marca que aí eu vou lá interagir olha só como é que vai ganhando um volume e já já eu tô fazendo aqui a primeira essa primeira parte do volume que é usando cotonete dando uma esfumada mas eu vou também trabalhar com hachura eu vou dar umas rabiscadas aqui que o desenho vai ganhar bastante ganha expressividade olha só o próprio cotonete sujo eu vou criando umas sombras umas outras dobras suaves aqui no desenho aqui é mais forte eu vou direto com 6b pra gente adiantar mais não ficar a live não ficar tão longa mas já mostrei pra vocês que interessante é marcar com o lápis mais claro né fazer o mapeamento ou blocagem das sombras e depois voltar com o lápis 6b que é um lápis mais denso mais escuro quanto mais macio o lápis mais escuro é o resultado aqui também por baixo sempre ter essa ideia do que que tá por cima o que que tá por baixo né as coisas que estão por baixo ou mais profundas mais escuras então aqui existe uma sombra e aí a gente vai dando volume a figura ó aqui tá por baixo depois eu vou dar uma uma trabalhada no entorno aqui como se fosse uma como se dizia uma costura né não uma bainha mas bom uma costura realmente uma dobra de costura a gente vai fazer esse arremate isso na arte é muito importante aprender a fazer isso dominar um pouco essa esse tipo de né de desenho de tema né principalmente pra quando a gente for desenhar né o planejamento porque o planejamento é é quando a gente tem uma figura e veste essa figura né são os caimentos as dobras enfim que de nada adianta a gente dominar profundamente a gente conhecer a anatomia a anatomia humana por exemplo e na hora de de vestir a figura né se não soubermos fazer esses volumes né não tivesse entendimento das dobras o desenho vai se perder tá vendo tá vendo dá uma viradinha aqui agora vamos fazer essa lateral do terceiro como se a luz estivesse vindo mais né nesse sentido então aqui uma certa sombra o pano caindo por aqui as dobras aqui agora aqui eu vou fazer uma sombra forte olha só voltando a dizer sempre segurando o lápis mais atrás nota um apontamento também um apontamento muito longo isso também eu explico lá no ebook os 14 passos para aprender a desenhar ebook gratuito ebook final Olha como o desenho fica legal, espontâneo Meio esboçado Dá um frescor A forma E aí a gente vem trazendo Antes de trazer a hachura para dentro Vamos terminar De esfumar com cotonete Aqui vou dar uma trabalhadinha Também que eu ainda não trabalhei A sombra Vou dar uma escurecidinha Geral aqui Só para criar uma ilusão De que isso aqui está Num plano e aqui Faz isso e aqui isso Essa dobra aqui Como se tivesse apoiada No chão No piso Cotonete Eu aqui agora já vou começar a deixar as marquinhas do lápis mesmo Criar umas hachura Deixa eu dar uma expressividade Agora vocês vão ver como vai valorizar as áreas mais iluminadas Que no caso é essa parte aqui E essas partes mais Com maior volume A gente criando Essa sombra suave aqui Esse cinza bem suave Onde a gente deixar Branco Vai ganhar realmente volume Vai ganhar Luz São os contrastes Luz e sombra Ou claro e escuro E eu costumo dizer O desenhista não pode ter Medo do escuro Medo do escuro no sentido de Não pode ter medo de escurecer certas partes Porque é o escuro Que vai enfatizar a luz É o escuro Que vai potencializar As áreas iluminadas Então não tenha medo Do escuro Não tenha medo da sombra De colocar sombra Aqui também Uma sombra forte Aqui Eu não vou muito Muito lentamente Acho que a gente tem que acelerar um pouco Forçar um pouco Ainda mais Numa figura Que te dá essa liberdade O tecido Te dá essa liberdade De trabalhar De modificar um pouco Ficar totalmente preso Ao meu desenho Eu estou dando aqui O caminho Estou mostrando o caminho Mas vocês podem Modificar um pouco As dobras Então eu estou andando Mais rápido Que é para forçar realmente Essa coisa do espontâneo Se você desenha muito lentamente O desenho perde A espontaneidade Claro Quando é um trabalho Hiperrealista Aí você fica lá Toda a vida Mas aqui no caso Não é essa a ideia Não é essa a proposta Muito pelo contrário O hiperrealismo já existe Deixa ele existir Na fotografia Desenho É desenho Linguagem De desenho Pintura Linguagem de pintura Escultura Escultura Fotografia Fotografia Então maior liberdade Para desenhar Não estou dizendo De deformar a imagem Alguns artistas Gostam de deformar Outros não Mas Eu digo Na linguagem A linguagem Do traço Olha só Como é que vai ganhando Aí as luzes Aqui como ganham Vou escurecer um pouco mais Essas áreas aqui Ó Porque aí Aqui Vai ganhar mais Em Com claridade Com potência Na luz E aí a gente Pode vir Abrindo um pouco Mais luz Com a borracha Borracha comum Eu uso aqui a borracha comum Poderia usar caneta Borracha Nunca lápis borracha Lápis borracha É péssimo Mas Caneta borracha Limpa tipos Mas no caso Aqui hoje Eu peguei o básico Com o básico Um lápis HB Um lápis 6B Uma borracha E um cotonete Dá para fazer Coisas absurdas Vamos dizer assim Dá para fazer mágica Agora eu vou potencializar Já que eu Eu escurei Eu esfumei Então Os negros Perdem um pouco A potência Porque ele Você É É Iguala um pouco Você pega um meio termo Da potência do negro Então aqui agora A gente vai enfatizar Algumas áreas De novo Com Agora Uma coisa que vocês É legal entender aqui É a posição do lápis Quanto mais deitado Mais área Você preenche Mais rápido E mais Mostra mais a textura Do papel E não fica tão escuro Tá Quanto mais em pé Quanto mais na vertical Você trabalhar o lápis Mais escuro Mais escuro ele fica Tá Então o lápis 6B Deitado É uma coisa O lápis 6B Na vertical É outra Então se você quiser Enfatizar bem um detalhe Bem escuro Trabalha com ele Na vertical Porque ele vai fazer Porque ele vai fazer com que Penetre realmente E tire todos os branquinhos Do papel Vai ficar mais escuro Tá Mas aqui não é o nosso caso Escurecer tanto Podemos trabalhar com ele Mais deitado Mas é interessante Importante conhecer Essa Essas características Do material Da ferramenta Quem tiver dúvida Já já Eu vou ler os comentários Tá Vou tirar dúvida Só escrever aqui Que eu Eu já vejo Vamos escurecer um pouquinho aqui Criar uma dobra mais forte Agora é legal Criar umas naturezas mortas Assim também Um tecido Aí você vai E joga uma fruta Brincar De compor Brincadeira séria Não Mas muito prazerosa Extremamente prazeroso E é o tipo de desenho Que você não precisa ficar Medindo Tirando risco De forma nenhuma Quadriculando Nada disso Agora sim Vamos jogar A chura Um pouco mais solta Aqui Olha só Temos várias formas De fazer a chura Mas vamos usar Uma posição só Quem trabalha Com a mão direita Nessa posição Quem é canhoto O traço já é o contrário O traço É daqui pra cá Fica mais espontâneo Os desenhos Os desenhos de Leonardo da Vinci Por exemplo Se vocês notarem Os desenhos dele São todos Com a chura Nessa posição Porque ele trabalhava Pra mão esquerda Ele era canhoto São os traços São os traços Que ficam São mais Você se sente Mais à vontade E aí Sai mais espontâneo Isso é opcional Fazer ou não Esses tracinhos Eu acho que ganha Bastante Ainda mais Esse tipo De figura Eu acho que dá Um Um ar Assim Meio de esboço Um desenho Despojado Na luz A gente não faz Só mesmo Nas sombras Agora é bacana Treinar também Depois vocês pegarem Por exemplo Um tecido Aí na casa De vocês Coloca em cima Da mesa Faz uma Armação Amassa ele Aleatoriamente Faz umas dobras E aí vai olhando E desenhando É um tipo De desenho Extremamente Prazeroso E belo Fica bonito Agora vamos fazer Uma dobra Uma dobra Não Uma marcação Com o lápis Mais duro Para não ficar Tão marcado No caso Aqui é um Dois vezes Vocês podem fazer Com HB Como se fosse Uma costura Então a gente Faz isso Não é no contorno Dele todo Não é como se fosse Nessas áreas Que finalizam O pano De forma De forma suave Não pode ser Muito marcado Aqui não Aqui não E a gente E a gente E a gente vai finalizando Olha só Dá um resultado Dá um resultado Esse grande E aí É um bem que tem aqui um senso de observação do real. E aí, quem tiver feito o desenho, querendo postar lá no Instagram, vai ser um prazer, posta no Instagram, me marca que eu vou lá interagir, vou ver o desenho de vocês. Ou quem achou bacana alguma coisa que eu tenha falado, alguma frase, algum insight que vocês tenham tido durante a aula, vocês querendo printar a tela aqui, o desenho e postar junto com a frase, vocês escreverem lá, me marca que eu vou lá ver o que vocês acharam bacana em relação à live, ou o próprio desenho de vocês mesmo, coloca lá no story, ou posta de alguma forma no Instagram e eu vou ver o desenho de vocês, vou lá interagir. no Instagram, é o art__henrique__rezende. E quem ainda não curtiu aí, quem tiver gostado, curte e quem ainda não foi inscrito no canal, inscreva-se e acione o sininho, que assim você vai receber as notificações de novos vídeos, de novos conteúdos, é isso, hoje um desenho em relação às duas últimas lives, mais, vamos dizer, mais comportado, um desenho quase acadêmico, mas também sem perder essa espontaneidade do traço, do risco, é um ótimo exercício, um desenho prazeroso e é o início realmente para o entendimento do planejamento, da criação do planejamento, que é aquilo que chamamos na arte da representação das dobras, do caimento, das roupas dos personagens, das figuras, enfim, super importante. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, já vou arrematar, peraí, deixa eu só ver se tem alguma dúvida, vou começar de baixo para cima, porque eu não sei onde eu parei, vou subindo aqui, boa noite a todos, aliás sou de Sorocaba e assisto todas, peraí, todas as aulas sempre aprendo algo novo, que bom, Renato Valentim, valeu Renato, Elisa Bastos, gostei, desenho prazeroso, Elisa, saudade Elisa, Lilian Reinhardt, muito importante esse estudo de planejamento, gratidão, nada Lilian, é um prazer, tá bom, é um prazer dividir isso com vocês, Lilian Reinhardt, sempre participando também, bacana, Silvana Soares, o lápis que está usando é lápis 2B, gente, sim, esse aqui é o 2B e esse aqui é o 6B, tá, eu usei 2B no início, depois o 6B para finalizar, então eu usei 2B e 6B, mas vocês podem usar o HB, deixa eu ver, Carla Tamássia, muito lindo desenho, gostaria de ter essa noção de luz e sombra, é fundamental, né, luz e sombra que dá volume, volume é o desenho, né, deixa eu ver se sumiu aqui, deixa eu voltar nos comentários, Moema Gomes Almeida, podemos ter outras aulas dessa com roupa jogada sobre o corpo? eu adoro, sim, legal, Moema, podemos fazer outras lives assim, com certeza, e notem o caimento aqui, né, a gente tem a noção realmente da, né, dos planos, Jorge Luiz, deixa eu ver, peraí, sumiu, o toque das hachuras no final é diferenciado, dá uma identidade artística muito forte, exatamente, Jorge Luiz, exatamente, tem toda razão, exatamente, peraí, deixa eu voltar aqui, deixa eu ir voltando, é, Cristiane Nishiyama, eu também pensei nisso, professor, pega um pano, não com muitas dobras e joga uma luz bem forte para realçar bem as formas e ver se fica mais fácil a execução, exato, né, treinar isso, né, praticar com um pano real, um tecido, vocês irem fazendo do real aí, Renato Valentim Mazon, boa noite, professor, gosto muito das suas aulas, parabéns por esse dom, ensina essa arte de uma maneira simples, sumiu, peraí, de uma maneira simples, descomplicada e lúdica, parece que o tecido vai cair na mesa, valeu, Renato, valeu, Renato Valentim Mazon, Silvana Soares, só um pouco, só um pouco, não sei porque começou com linha mais clara, porque não deu para ver, pois é, eu não sei como foi a filmagem, não sei se a luz está muito forte aqui, ou se você tem que diminuir um pouco a luz do seu celular, porque geralmente a gente tem que começar o desenho, né, são etapas, se você começa muito forte, depois você não consegue apagar, se você errar, vai ficar marcado, tá, você tem que começar, são etapas, começa com o lápis mais fraco, né, e depois você vai intensificando, entendeu, Silvana, você tem que começar sempre com o lápis mais claro, portanto mais duro, lápis mais duro, depois lápis mais macio, Tobias, olá Tobias, Tobias Ramos, boa noite, grande Tobias, sempre desenhando também, me marcando, aí eu vejo os desenhos, Cristiane Nishiyama, Elisa Bastos, eu também parei antes da metade, parece sim, mas exige muito domínio da série, assiste de novo e vai, né, é, de forma mais lenta, vai terminando o desenho, Vita Domitiano, amigo, boa noite, é incrível, a habilidade que você, peraí isso, meu, a habilidade que você faz esse trabalho, dá vontade de estar aí perto de você, e a sensação maravilhosa, parabéns, amigo, valeu, Vita Domitiano, Derli Rezende, valeu, Elisa Bastos, tô achando muito difícil, não é nada, Elisa, é fácil, César Souza, Rain Neto, Rainer, gostei da aula, que bom, Rainer, grande Rainer, é, Fátima Fialho, esse seu jeito especial de ensinar, esse seu passo a passo, é o que mais impressiona e nos cativos, sensacional, que bom, Fátima, obrigado, obrigado pelo carinho, Cristiane Nishiyama, Nishiyama, preciso conversar que hoje foi difícil, virou uma massa disforme, é, é praticar, mas é um desenho rápido, não, um desenho fácil, porque se adobra sair um pouquinho, né, é observação, depois que você entende, tem um entendimento, a coisa funciona, Maria Estela Moraes, Garcia, que perfeição, valeu, Jorge Luiz, a sensação de volume e dimensionalidade é incrível, é isso, Jorge, é uma mágica, né, a coisa vai acontecendo, é, Jorge Luiz, que pena, cheguei muito atrasado, que pena, é, Sol Samy, sem medo de dar as técnicas, assim vai o artista para que possamos contemplar tua rica arte, valeu, é um prazer falar sobre arte, ensinar, né, é um prazer, claro que existem aprofundamentos, aqui é uma live, né, é uma coisa rápida, uma aula, claro que existem muito mais, você vai se aprofundando, né, é, existem aprofundamentos, Elisa Baixo Saudade, também, Elisa, Lúcia Maria Alves Costa, deixa eu ver, sumiu, está muito lindo, Silvana, obrigado Silvana, Renan Davi, muito obrigado por me ajudar, colocar minha subjetividade no desenho, exatamente, subjetividade, se colocar no desenho, Renan Davi, é isso, Clareta Del Rio, sempre amo demais suas aulas, tua maneira de nos ensinar é algo maravilhoso, parabéns nosso médico, que bom, fico feliz, Clareta Del Rio, muito feliz, Silvia, curti, Silvana Soares, estou adorando, professor, que bom, Silvia, curti, show, estava precisando desses ensinamentos, valeu, professor, que bom, Silvinha, Clareta, não, Cé Neves, é Matheus Neves, como sempre, parabéns Henrique, você é muito bom, no que faz, parabéns, valeu, Jorge Luiz, natureza morta, é muito bacana, o desenho de frutos também é sensacional, sim, deixa eu ver lá em cima, onde eu parei aqui, Luiz e Pumier, boa noite, querido amigo, boa noite, Maria das Graças, Graça Lima, interessantíssimo, tudo em suas mãos, fira, show, valeu, Graça Lima, Ariquerme, Brito de Araújo, cheguei, sou eu, Marli, ah sim, Marli de Araújo, estou sem telefone usando do meu filho, hoje é meu aniversário, meu melhor presente, olha só, que bacana, parabéns Marli, tudo de bom, felicidades, muita saúde, Maria das Graças, Graça Lima, peraí, deixa eu ver, onde eu parei aqui, Rosana Ribeiro, se você puder, poderia ensinar a desenhar bonecas para pano de prato, por favor, é, foge um pouco do estilo, assim, que eu, né, que eu domino e que eu gosto, não que eu domine, mas é, é, que me, que me emociona, sabe, existem vários tipos de desenho, mas a gente pode fazer alguma coisa, assim, relacionada a caricatura, né, desenhos desse tipo, né, Moema, Gomes, Almeida, mas a gente pode pensar nisso, sim, Valmilou, boa noite, Henrique, que é, ah, sim, é da prancheta, já respondi, bom, eu acho que é isso, deixa eu ver, Lúcia Maria Alves, já tive uma aula sobre este tema, mas é sempre bom cada artista com o seu próprio jeito, é, de ensinar, você tem o seu jeito, bem especial, fico grata, que bom, Lúcia, deixa eu ver se tem mais alguma, lá no final, deixa eu voltar aqui, Cristiane Nishuama, não há dificuldade em execução, que tire o prazer de receber esses ensinamentos, professor, só temos que agradecer a oportunidade, valeu, Cristiane, Cristiane, Luzia Braga, parabéns, lindíssimo, posso curtir mil vezes, já curti, boa noite, ah, que bom, que bom, bom, então é isso, eu acho que eu vou parar, vou deixar o desenho assim, bem esponho, eu vou assinar, é isso, deixa eu ver, Clea Câmara, como sempre, seu desenho ficou maravilhoso, obrigado, obrigado gente, então, até a próxima quinta, se Deus quiser, abração, obrigado a todos aí, pelo carinho, tchau, tchau, peraí, tem mais comentário aqui, peraí, Maria Madalena Souza, incrível, como evoluímos em cada live, olha só, que bom, que bom, fico muito feliz, é um prazer para mim, falar de arte, eu acho que não seria tão realizado, se eu só ficasse produzindo a minha obra, mas se eu não ensinasse, se eu não falasse sobre o trabalho, se eu não mostrasse, se eu não seria realizado como eu me sinto ao ensinar, Rosângela Rebouça, Henrique, peraí, que dobras são essas, lindas e difíceis de acompanhar, mas fiz aqui do meu jeito, vou tentar ver de novo a live, isso, é a primeira vez, a gente pode fazer outras, e aí vocês vão praticando, vão entendendo, o importante, são as diferenças de tonalidade, o escuro até o branco, passando pelo meio tom, tá bom, grande abraço então gente, tchau, 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 Obrigado.